No mundo da febreia! Moça que traz o leitora Esses monjos que não contam luz Que a nossa vida, que os amores Tudo me levanta a luz Veja que tem uma praga Veja o campo que é bonito Olha a alegria amargada Querendo nos conduzir Deixa eu acolher Os tempos pobres da nação Indica a gente, unir a gente Não simplesmente não Viva a dança toda noite Danço até amanhã O amor eu sou até mais forte Na minha gente me amando Tudo ressoa, cada pessoa Responda o som, trofão Cala as estrelas, pensa e não passa Com uma parada Pergunta não te pergunte Olha a alegria amargada Querendo nos conduzir Se é criança, vem dançar Ninguém é esse homem em cima Se o bato quer vir e sal Todos os tempos saem de ver Sou da tromba noção Sou da tromba noção Todos os tempos saem de ver Sou da tromba noção E não passa a ver o que é sal Arraial do Belém, bola não tem Realização prefeitura municipal de Belém A gente vai na tromba noção A gente vai noção A gente vai na tromba noção